Música Uma das preocupações do vereador Edson Zanatta na Câmara Municipal tem sido a atual situação dos cemitérios da cidade. Vereador, qual a realidade das pessoas hoje que tentam sepultar um ente querido? É um sentimento de dor, angústia, ao dobro, não só pela perda do ente querido, mas principalmente no momento de sepultá-lo. Porque, lamentavelmente, depois que a gestão da questão do sepultamento dos nossos cemitérios municipais, sob a administração da Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, passou para Rio Pax, tem sido muito difícil encontrar vaga para sepultamento. Dependem de realizações, de exumações de corpos para sepultarem os corpos que ora se encontram nas capelas. É uma dificuldade muito grande, porque, por lei, um corpo tem que ser sepultado em 24 horas. Mas existem circunstâncias em que um corpo só é sepultado 48 horas ou 72 horas após. Porque é triste que um morador, por exemplo, que mora aqui em Campo Grande, quer sepultar o seu ente querido no cemitério de Campo Grande. No entanto, não consegue essa vaga. Porque a Secretaria Municipal de Conservação repassa para as funerárias, todos os dias, às 9 horas da manhã, a quantidade de covas existentes para sepultar corpos. Diante da retirada de corpos daquela mesma sepultura. E é triste esse quadro lamentável que corpos ficam guardados em geladeiras de hospitais, ou até mesmo no Instituto Médico Legal, nos órgãos do Instituto Médico Legal, que são vários dentro da cidade do Rio de Janeiro, aguardando uma vaga. E isso é uma dor ao sofrimento, uma angústia dobrada para a família, que já tem a perda do seu ente querido e tem que passar por todo esse processo. Esse processo que nos dias atuais sequer existe em sepultamento de forma gratuita, como no passado, quando a Santa Casa de Misericórdia administrava, que existia essa possibilidade. Hoje não há. Muito pelo contrário. Quem está sepultando o ente querido só tem que pagar no ato, inclusive, a taxa de exumação do corpo, que só vai acontecer daqui a três anos. E a gente enfrenta esse quadro da inexistência de vaga. Neste cemitério de Campo Grande, no cemitério de Santa Cruz, no cemitério do Murundu, em Padre Miguel, no cemitério de Ricardo de Albuquerque. E eu tenho utilizado a tribuna da Câmara Municipal para denunciar esse fato. Isso é um fato inaceitável. Eu fiz um requerimento de informações, inclusive, direcionado ao prefeito, com vista da Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, buscando uma solução para tal fato. E aí, subsequentemente, surgiu uma posição do Poder Público Municipal no sentido de se abrir vagas. 14 mil vagas no cemitério de Inhaúma e no cemitério do Caju. Eu acredito que houve um equívoco, que não existirá 14 mil vagas nesses dois cemitérios. Deve ser em todos os cemitérios, administrado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, é isso. É um sofrimento, é uma dor, é uma angústia dobrada, não só pela perda do ente ter ido, mas também no momento de dar uma sepultura digna a esse familiar. Vireador, o senhor acredita que falta fiscalização por parte do Poder Público? Acredito que sim. Já que o gestor, de um modo geral, administrativo, é a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Seconserva, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, deveria estar mais presente nesse momento, acompanhando efetivamente isso, e não ficar aguardando repasse de informações que é passado pela Rio Pax, que ora administra todos os cemitérios, da quantidade de corpos que foram, consequentemente, exumados, para que hajam um quantitativo correspondente à vagas para sepultamento. Evidentemente, eu acredito que há sim uma fiscalização que está ausente nesse momento, ou, sinceramente, eu não tenho conhecimento como é que é feita essa fiscalização. O senhor acredita que os cemitérios hoje estão saturados? Eu acredito que sim, porque nem toda família tem condição de pagar o grupo empresarial do Jardim das Saudades existente na nossa cidade do Rio de Janeiro. E, consequentemente, como eu disse antes, as pessoas mais pobres, inclusive as pessoas carentes, são sepultadas nesses cemitérios. Eu estou aqui, tanto equivocadamente, falando em hospitais, porque, na verdade, nossos hospitais têm sido cemitérios. Mas, na verdade, é essa a situação. Os nossos cemitérios, de um modo geral, estão saturados, de um modo geral. Tem que o poder público conseguir localizar novos pontos, porque a cidade cresceu. Um crescimento populacional muito grande, e os cemitérios são estes mesmos há muitos anos, a não ser esse grupo empresarial do Jardim da Saudade. Esses cemitérios que existem em algumas áreas pontuais da cidade do Rio de Janeiro. E os cemitérios normais, a gente enfrenta esse problema. Aqui nessa região, por exemplo, o único cemitério onde sepulta o indigente, aquela pessoa que não é reconhecida, que também tem um prazo para fazer esse sepultamento, é o cemitério de Santa Cruz, em covas rasas, no fundo do hospital. Essa é a situação, esse é o quadro, nesse momento final da vida de qualquer pessoa. E de que maneira o poder legislativo pode contribuir para solucionar esse problema, vereador? Um primeiro passo, eu até já dei, com esse requerimento de informações, solicitando informações concretas, fidedignas, sobre o estado atual, da questão do cemitério. A outra seria a elaboração de um projeto de lei propositivo ao poder executivo, ao prefeito, para que crie novos espaços, para que seja efetivamente um trabalho sério, buscando a criação de novos espaços físicos, para a criação de novos cemitérios. Tem que haver uma solução, e a solução seria de, isso é um PL, um projeto de lei propositivo ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para a criação de novos espaços, para a implantação de cemitérios, para que haja a solução definitiva para esse caos que nós estamos enfrentando. Porque hospitais públicos não podem ser local apropriado para armazenar corpos por um longo lapso temporal, como foi constatado, corpos há quatro anos no necrotério, em urnas, em frigoríficos, desativados. Temos que dar um basta a essa situação. E qual tem sido a atuação das funerárias hoje? São dezenas, dezenas de funerárias dentro da cidade do Rio de Janeiro. Podemos até afirmar que já devem existir mais de cem dentro da cidade. Todos os bairros têm uma funerária. E evidentemente que o familiar de um ente querido, ou vai procurar a funerária, ou a própria funerária se dirige até a residência do falecido. E isso é uma coisa que acontece com grande frequência. O problema maior é que as funerárias só recebem, diariamente, a partir das nove horas, a informação de vagas existentes em cada cemitério. E muitas das vezes pode existir a circunstância de que neste cemitério só tenha três vagas para sepultamento e existam, na verdade, dez corpos para serem sepultados. E aí o que ocorre? Sete corpos deixarão de ser sepultados naquele dia, porque não tem vaga. Esse corpo não vai ficar na capela. Esse corpo vai permanecer na geladeira do Instituto Médico Legal ou na geladeira de um hospital. Porque é lamentável, muitas das vezes, também, a circunstância de uma pessoa que morra por morte natural, o médico de um hospital público não dá a certidão de óbito, o atestado de óbito. E aí este corpo é levado para ser necropiciado. E aí vai ficar na geladeira, aguardando o momento que a funerária disser está liberado para o sepultamento hoje, em decorrência dessa situação. Então é uma concorrência muito grande entre todas as funerárias para ver quem chega primeiro naquela vaga. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de desabafar, manifestar esse problema grave que a cidade atravessa. Muito obrigado. 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 Obrigado.